A meta é de 6,5% e ao longo dos últimos meses a inflação já acumula alta de 6,56%. Mas segundo este economista, nas vendas a varejo, inclusos os serviços, para o consumidor a inflação já bate os 10%. O índice para o consumidor é muito mais alto, a inflação hoje, no meu ponto de vista, a inflação de serviço está na faixa de 10%. Nós vemos agora uma inflação na área dos livros escolares, que está chegando a 12%, 13%, 14%, até 15%. Então, na verdade, nós temos o consumidor brasileiro, o consumidor piauiense e o terezinense que está suportando nesse momento uma inflação bem maior, eu acho. Em novembro, o aumento no preço dos combustíveis puxou a inflação para cima. O preço do litro está próximo dos R$ 3. O empresário do ramo explica que, embora o cenário internacional aponte para a queda no preço do petróleo, no Brasil, a previsão é de mais reajustes nas bombas. Na realidade, nós temos um problema de combustível porque o governo estava represando os aumentos para não aumentar a inflação. Mas, ao mesmo tempo, o combustível, o petróleo, está caindo. Ele era 100 dólares e está em torno de 60. Porque foram descobertas novas jazidas de outras fontes alternativas nos Estados Unidos e o petróleo está com um excesso de oferta de petróleo e o petróleo está caindo. Então, acredito que esse aumento da Petrobras aí, talvez só mais um para sanear a situação da Petrobras, a tendência do preço do petróleo é de queda. Para o consumidor piauiense, a inflação alta afeta ainda mais o poder de compra. Teresina é a capital brasileira com a menor média no valor do 13º salário, R$ 1.240. A constatação é da Confederação Nacional de Comércio. Os dados também apontam queda nas vendas do Natal. E a previsão para o Papai Noel não é nada animadora. Quem recebe o salário mínimo, recebeu o salário mínimo em janeiro e fevereiro, do ano passado. Então, esse salário mínimo, ou quem recebe também salário baseado no salário mínimo, dois, três salários mínimos, calculado em salário mínimo. Então, esse salário vem perdendo poder de compra ao longo do ano. Quando chega no final do ano, ele está com o poder de compra baixo por causa da inflação. E essa é uma das razões pelas quais, junto a isso também, a inflação dos produtos de Natal, que é alta também. Você viu que o Peru agora, o Peru aprescamentou quase 20%. Então, vamos ter um Natal não tão bom, eu acho que o pior Natal dos últimos 10 anos. Mas há setores onde a visão está um pouco mais otimista. Até por nosso público ser o público varejista feminino, ele sempre recorre muito às lojas e vem vários dias seguidos, à procura de presentes para a família toda. A gente não tem do que reclamar nesse período, não. Pelo contrário, assim como nos anos anteriores, os resultados têm sido muito bons. Para 2015, mesmo com a nova equipe econômica no governo, o brasileiro ainda deve continuar a sentir o impacto da inflação alta. As perspectivas não são muito boas. Nós sabemos agora que esse é um ano de enxugar, o governo vai enxugar os gastos, ou seja, vai ter menos gastos do governo, o que coloca uma previsão de aumento do desemprego, porque os gastos do governo são importantes, o investimento do governo. Também, certamente, veremos um aumento dos impostos, principalmente a volta de outros impostos, aumento de alíquotas de outros impostos que já existem. E também, outra coisa, nós vamos ter aumento da taxa de juros ainda maiores. A taxa de juros deve chegar a 12%, o que vai trazer custo no crédito e um grande peso sobre o consumidor brasileiro. Então, eu vou te dar um o que vai trazer custo no crédito.